Isso. Vai. Amadeu, você não pode pensar no futuro se fica sempre jogando no pebolim. Isso é um pesadelo. Eu vou acordar e vai ficar tudo bem. O bar, meu pebolim... Amadeu! Hã? Tadá! E aí? Cap, é você? Claro que sou eu, rapaz. 3.724 partidas invicto juntos, você e eu. Ei, não faz essa cara. Eu despedicei a minha vida jogando pebolim e agora não tenho nada. Eu desanimo agora. Ainda podemos virar esse jogo. Vamos chamar os outros que são de ferro. Mas onde? Ah, não sei. No pebolim eu conheço cada centímetro, mas aqui fora... Me dá um tempinho. O nosso time é o melhor! Desafio você numa partida de futebol. Se o Amadeu ganhar, vão devolver a nossa cidade. Não, não, não faça isso! Ai! E o Beto marcaria 11 a 0 com todos pendurados na barra. Ia ser a maior moleza. Ai! Laurinha, confia em mim. Como é que a gente diz quando sabe que só tem uma opção? Ai! A gente diz... PAIXÃO! Um filme de Juan Gocê Campanella. O que tá fazendo? Sei lá, todo mundo faz isso. Acho que dá sorte. Não estão vendo que o que nos une é muito maior do que o que nos separa? Essa é a pior pré-temporada da minha vida! Vai amarelar! Vai! Unidos pela amizade. Unidos pela paixão. Unidos por uma barra. Um time show de bola. GOLAÇO! Não vamos cantar vitória ainda. Tá só começando, pessoal.